Fala rapaziada, vamos dar uma força aí no canal do Marcelo Cosata, vamos vir com as dicas hein, aqui sou eu, Marcelo Cosata, ok? Aqui é o meu canal, tá? Quem quiser me dar uma forcinha aí, ó, tamo junto, ok? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos acessórios, mudança que eu fiz na motoca, certo? Acessório que eu comprei pra viagem, tá? Vou começar pelo baú, né, que é essencial, numa viagem, né? Comprei um baú da Jive aqui, ó, pra colocar de 45 litros, coloquei na motoca, baúzão da Jive, tá? Bastante coisa, tá? Aqui é a motoca, uma motoca que vamos fazer umas viagens logo, logo. Esse ano eu ia pro Nordeste, infelizmente não deu, porque tive uns problemas, né? Quem me conhece sabe que minha mãe não tava bem, agora graças a Deus ela tá bem, aí eu também tinha que me preparar pra viagem, né? Porque eu coloquei na cabeça que não tava tão preparado, entendeu? Aí, tive umas mudancinhas aqui na moto, né? Coloquei uma tomadinha aqui, ó, uma tomadinha 12 volts, né? Serve pra você tá carregando teu celular, teu GPS, entendeu? Aí é uma tomadinha essencial, né, tipo, eu mesmo, eu ligo com o pessoalzinho que eu comprei, né? Eu ligo aqui pra calibrar pneu, seu pneu furar, entendeu? É isso aí, rapaziada, vamos continuar aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos acessórios que eu comprei. Primeiramente, tem que ter o capacete, tem que ter o capacete de dar pilos, esse capacete aqui é excelente, tá? Com proteção, tudo. E uma parte boa dele é o seguinte, tem esse óculos escuro aqui, ó, você tá viajando e pega tipo um sol de frente, sabe? Atrapalha muito, cara, a visão, você mal consegue enxergar e para que depois você fica com a ponta de cabeça e dor nos olhos, né? Entendeu? Aí, excelente, ó, tem duas viseiras, a viseira escura, por isso eu não embaça, porque tem a viseira normal aqui, né? Você precisa ir no sol, ok? É isso aí. Comprei uma luva, né? Comprei uma luva nova, uma luva, uma luva da X11 aqui, ó, ela é impermeável, desculpa aquele barulho, ela tem um limpador de viseira, tá? Você desembassado a viseira, né? É excelente luva, serve pro frio, pra chumbo, qualquer um vídeozinho de reparo de perigo, certo? É essencial nas viagens, no passeio, como nós sabemos, né, nós com motociclista, moto não tem estéril, então temos que estar preparado se o pneu furar, né, no kit de macarrão, tá? E reparo legal pra você dar um igual na moto, entendeu? E outra coisa que eu achei muito interessante que eu queria passar pra vocês, esse compressorzinho que eu cumpri aqui, ó, 12 volts, eu já enchi o pneu do carro, enchi o pneu da moto, da bicicleta, ele é pequenininho, cara, mas o bombeio é excelente, entendeu? Ajuda muito, entendeu? E que você não precisa de a pé, cara, lá na estrada, arrumou o pneu, conecta ali, enchi o pneu em... menos de um minuto, enchi o pneu, enchi o pneu da moto, entendeu? Em 10, 15 segundos, tá? É de 10 e 15 segundos que eu enchi o pneu, ok? É isso aí. E aí, rapaziada, eu só queria dar umas dicas pra vocês, tá bom? Aí logo, logo eu vou estar fazendo umas dicas aí, certo? E é isso aí. Tamo junto, forte abraço. Quem puder me ajudar aí, dar uma força aí, tá bom? É isso aí. Ano que vem, mês 5, também no Paparaíba. Tá esquecendo de falar aqui. Vai eu, Marcelo da CB500, Zé, Bruno Oliveira, vai o Bigode, vai o Arlan, tá? E faça um convite pros amigos aí, né? Quem quiser viajar com a gente, tá? Assim a gente marca pra gente se conhecer, entendeu? Faz um churrasco, vai no restaurante. Porque você vai viajar com a pessoa que você não conhece, meu amigo. Não faça isso, entendeu? E já vem, faz um exemplo aí, porque a pessoa fala que vai viajar, vai passear, você nunca nem viu a pessoa, porque estranho, você não tem um papo legal. Então é bom você conhecer quem vai viajar, entendeu? É isso aí, forte abraço, tá? Tamo junto. E se o diabo amassa o pão, você morre ou você...